Hi, you guys, Kim, yeah, décimo episódio da terceira temporada de The Kardashians, you guys. Olá, amigues e Helena, Zenzos e Valentinas, estamos empolgados para este episódio, com certeza, até porque tem reviravoltas, tem esclarecimento de fofocas envolvendo o nosso cristal beiçudo Kylie Jenner e muito mais que você vai ver aqui comigo, Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupéu, que só arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok. Gente, é tanta rede social hoje em dia que eu só vou passar arroba Breno Moreiru em todas as redes. O que acontece? Se você segue todas essas redes, você se torna um cristal, porque elas fazem parte de um ecossistema e o seu brilho de cristal vai manter esse ecossistema funcionando. Esse episódio começou com um leve suspense, um leve mistério, porque a mãe de todos nós, Kris Jenner, ela foi numa loja de miniatura de casinha de Natal, coisa de rico, né? Mas eu amei, gente, fiquei com vontade de comprar tudo. E aí a Mami chegou e tinha uma menina com ela. Eu pensei assim, uai, a Chloe? Mas a Chloe não tem essa tatuagem no braço, não tem essa bunda mais sequinha, tem um rabão, né? Quem é ela? E depois descobrimos que essa mulher misteriosa é, ao que tudo indica, assistente da Mami. Eu nunca tinha visto a cara de nenhum assistente da Mama Kris, né? Eu amei. Aí, quando ela entra na loja, gente, eu não sei você, mas eu tenho um fascínio por miniaturas. Eu fui uma criança que adorava colecionar um brinquedo, né? Eu tenho as coisas de Kinder Ovo, Tazo do Bob Esponja. Nossa, tudo que vinha em chips, eu tenho. Te juro, um dia eu vou mostrar isso aqui. Eu tô dando pra achar aquele esquadro pra deixar exposto na minha casa. Na minha nova casa eu vou deixar isso exposto, tá? Que isso é raridade. Aí a Mami tá lá, né? E tem umas casas enormes. Eu entendi que a senhora que tá lá trabalhando na casa, ela não faz só coisa de Natal, não. Mas tem todo um significado pra Mami tá buscando essas casinhas de Natal, porque ela fez uma lá nos anos 80, quando ela era casada com o Rob, as meninas pequenas, e aí ela decorou a casinha. Eu fiquei pensando, mas aí você desmonta a casa e deixa ela guardada o ano inteiro pra ter aquela correria do Natal, aí você vai montar a casa e depois desmonta? Não tô caçando trabalho, Mami. Não sei se eu vou querer ter isso. Talvez aquelas da Sylvanian Family, sabe? Que tem aqueles bichinhos... Gente, a família é de Ouriço, de gatinho preto. Eu acho que tem elefante também. Eles são espertos que, assim, eu só não comprei todos porque é caro demais. Pois bem, a Mami vai e olha um monte de casa, e ela fala assim, ah, inclusive, tinha uma casa, menina, que tava num leilão, e eu fiquei doida pra comprar. Aí mostra ela dando os lances. É a Foderosa mesmo, né? É a Xerecuda Mor, se chama Cris Jenna. Porque ela falou assim, ah, então tá, vou começar a dar o lance. 400 aumentou, 450, 500, 600, 700, 800, vendido. A Mamã Cris é safada, que ela fica assim, eles sabem com o que eles estão falando? Eles sabem que sou eu, Cris fucking Jenna. Ai, gente. Ai, deve ser muito bom ser rico, né? Você é como uma skinquilharia, etc e tal. E a Mamã Cris falou com essas palavras, eu cobri o lance daquela vadia, que estava tentando dar um lance maior que eu. É, gente. Eu nunca, jamais na minha vida, iria querer mexer com a Mamã Cris. E tem uns detalhes, sabe? Tipo assim, o povo faz embrulho de presente em miniatura, tem a mesa de guloseimas, tipo, tudo em miniatura. Eu acho que o que me fascina em miniatura, é a riqueza dos detalhes, sabe? Eu sigo uma menina no YouTube, que ela chama Mia Maples, e ela está fazendo uma casinha de miniatura. A Mamã Cris vai e me mostra essa casa. Será que é um sinal, para eu começar a fazer coisas em miniatura? Eu sei que até lá no TikTok, tem uma menina que ela faz, os alimentos de miniatura, recortando em cartes de supermercado. E o gás, deveriam eu fazer coisas em miniatura? Ai, gente, eu não tenho mais onde pôr coisas na minha casa. E estou querendo... Não! Com dois gatos e um cachorro, eu quero colecionar miniaturas. É sobre sonhar, né? Logo em seguida, a gente vai ver Kylie, sem... e o Scott. Kylie está sendo uma mãe boa, e uma vez no ano, ela tira essa renca de cachorro dela para passear. Porque o cachorro vive preso, já percebeu? Toda vez que vai falar dos cachorros, eles estão tudo presos. E as parecem umas minhoquinhas, né? Eu amo esses cachorros magrelo, que é o Galgo italiano, a raça dela. Galgo tem várias raças, inclusive, tem o cachorro dos meus sonhos, que é um borzói. Agora, com a minha futura mudança, quem sabe, né? Eu posso realizar esse sonho de ter um borzói, que é um Galgo, só que peludo. Tem até um outro que tem o pelo maior, que é o Afghan hound. Não confunda, tá? O borzói é um cachorro da Rússia, essas coisas, né? Quando eu morava lá na Estônia, tinha um no supermercado. Tipo assim, a pessoa que ia no supermercado deixava ele do lado de fora. Faltou isso aqui pra eu roubar esse cachorro. Amá-lo e amar, minha gata. Ah, Kylie falou que sempre quis um, viu os cachorros na rua, o povo passeando, e ela falou assim, mãe, essa deveria ser eu. E aí, quando ela ficou rica o suficiente, teve a casa dela, ela foi e realizou esse sonho. Eu achei um desbonde o carrão que a Kylie usou pra passear com esses cachorros, tá? Ai, gente, eu queria um carrão, viu, desse. Quero esse carro, só que, claro, que sempre vai ter uma pessoa pra reclamar, e essa pessoa é a Sensalison. Ah, Sensal, vai e vê, você fala assim, ah, cheiro de cachorro, dentro desse carro. Minha filha, deixa de ser ensebenta, chata, nossa, sua casa vive o cachorro em cima da cama lá, e você falando do carro da Kylie? Fia, você deveria gostar de cachorro, né? Ah, não, gente, é que ela gosta dos cavalos, né? I love horses. O Scott tá de boa, ele reclama um pouquinho, mas tá tudo bem. Aí, ela começa a falar, né, não, porque me, Kylie e Scott, we vibe really well. Todas as irmãs, ai, nossa, we vibe so well, I love our vibe. Quando não tem o que falar, elas falam, amo a vibe da minha irmã. A Sensal, diz que sabe o nome dos cachorros tudo, eu só sei do Noemi, Baby, e o Kevin. Só desses que eu sei, que a Kylie fala mais. Noemi e o Baby? Eles são os mais velhos. Kevin, Baby, é o mais novo. Aí, a Kylie, do nada, tira o assunto, que o povo tá achando que ela e a Stass namoram. Stass é aquela amiga da Kylie, boca torta. E do nada, mais do nada ainda, a Kylie vira e fala assim, não, você acredita que um dia, tiraram uma foto, minha, o cara colocou a barriga no chão, pra tirar uma foto por debaixo da minha saia. Agora eu entendo quando outras mulheres reclamam do assédio da mídia. Ok, depois ela fala assim, até da Britney, né, todo o sofrimento que a Britney passou, e foi a primeira vez que a Kylie sentiu o assédio da fama, ela tinha 19 anos. Depois, ela até fala assim, que os paparazzi eram muito desrespeitosos, chamava ela e a sensual de sluts, que significa piranha, falando que elas iam gravar sex tape, igual a irmã mais velha. Gente, as meninas tinham 16 anos na época. Eu achei pesado. Mas também, eu tô sentindo que a Kylie está num movimento assim, de, ai, vou me desvencilhar das minhas irmãs. Eu quero criticar a mídia. Ai, que a mídia é tóxica. Eu não quero ser desse jeito que a mídia me pinta. Ai, eu não quero fazer parte do joguinho da mídia. A gente vai ver, mais pra frente desse episódio, que assim, Kylie, você pode até tentar militar, mas pra cima da gente, não vai colar. Depois desses tantos de assuntos que a Kylie puxa, sem pé nem cabeça, vamos agora acompanhar Kourtney com a Boohoo, que é uma collab que a Kourtney fez, de uma marca de roupa, que a marca escolheu ela pra ser embaixadora da sustentabilidade. sustentabilidade. Lê-se, Kourtney tem muitos seguidores, então vão chamar ela, porque é a Kardashian que a gente pode pagar. Eu não entendi de onde que eles acharam que a Kourtney é expert de alguma coisa de sustentabilidade, porque ela não é. Ela mesma fala aqui no reality que assim, gente, eu não sou expert em nada, mas eu quero conscientizar as pessoas, usar da minha plataforma. Engraçado, eu não vejo ela emprestando, sei lá, os stories dela pra alguém que é profissional do ramo, né, dar uma opinião, assim, mais embasada, sobre, ah, sei lá, coisas de sustentabilidade, sabe, não usar um canudo, que vai que mata a tartaruga, né, a gente que tá aqui em Belo Horizonte que nem tem mar, vai que faz um piercing na tartaruga, ai, nossa, vamos nos preocupar, né. E eu amei que assim, a moça que tá na frente da Kourtney, ela tá igual uma cenoura. E ela pôs tanta boca, que a boca dela tá até assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Ela tá olhando assim pra Kourtney. Mas enfim, é uma... Laurota. Diz ela que assim, olha, eu entrevistei várias pessoas, conversei, eu duvido que se não fosse por reality, ela ia fazer todo esse esforço pra mostrar que ela é engajada com sustentabilidade. Ela tá achando que ela é a lacradora, a nova militante do meio ambiente, a nova Greta Thunberg. Fia. Ela lá no auge da riqueza dela, depois de criar um monte de produto que é só desperdício de dinheiro e material pra depois ser descartado, ela vem falar assim, I am a different person. Do not produce waste. Ai, tá bom, né. Ai, nossa, eu achei uma lenga-lenga, uma conversalhada, é só blá, 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 blá. Depois a gente vai pra casa de Kylie, baby, e Stass. Forças, né, Stass? Porque, assim, é o último job que você teve antes de estrear essa CLT. Agora que a Kylie vai te dispensar porque a Jordyn está de volta. Eu vou deixar aqui pra você assistir o vídeo sobre o retorno da amizade triunfal de Kylie e Jordyn. Dessa vez, a Kylie está falando pessoalmente com a Stass dos rumores de que elas transam. e a Kylie, inclusive, vira e fala assim, Ai, você viu, Stass? As pessoas falam que a gente transa? Inclusive, eu queria, né? Eu acho, eu, Breno, que a Kylie tem super vibe de sapatrícia, que é aquela sapatão mais patricinha, sabe? Mais feminina. Eu acho que o Timotei Chalamet é barba, sabe? É só pra encobrir ali. Acho sim que ela gosta do Travis, né? Tanto é que fez dois filhos, mas existem pessoas bissexuais, sabia? Pansexuais, é, gente. Julho passou, que é o mês do orgulho, mas a gente tem que se conscientizar, entendeu? Eu acho que a Kylie... Eu acho! Eu acho! Se você acha, comenta aí. Ai, esse aí é um bom vídeo, né? Ou então a Kylie é assexual. Ai, eu tô com esse vídeo. Ai, eu vou soltar, tá? Eu vou trabalhar nesse vídeo. Que eu amo fazer essas fofocas que só existem na minha cabeça e tá tudo bem. Ai, a Kylie, assim... Ai, que não sei o quê. Que Anastasia... Que nome feio da Anastasia, né? O jeito de falar. Eu amo o nome Anastasia. Mas não falar Anastasia. Ai, que ela é a minha oldest friend. A Kylie, ela não consegue disfarçar, né? Ela faz de um jeito que incita a gente a falar assim. Mas não é a mais velha. Não é a mais especial. Nessa época, com certeza, ela já tinha retomado a amizade com a Jordyn. E aí, agora, ela tá tendo que falar no reality, tentando esconder a verdade, mas ela não consegue. Porque ela fala isso cheia de tique. Repara. Repara. It's Taz and I. We have been friends since we were probably 12 or 13. She's definitely my oldest friend. Kylie, você não me engana. Tá, beisuda safada? E aí, do nada, ela começa a falar do nome do Air, que é o filho dela. Fala assim, ai, menina, nossa, tô no processo de mudança do nome do meu menino. E aí, né, eu tava assim, doida dos hormônios, da gravidez. Fui lá, botei Wolf. Nem tava lá na minha lista, não. Fale assim, ai, Wolf. Só que agora, eu quero trocar de nome. Enquanto o processo não estiver pronto, eu fico aflita. Sabe o que é que eu tô doida? Pro processo de mudança de nome ser concluído, eu postar uma foto, que eu vou postar no aniversário dele, essa foto, e aí eu vou poder viver minha vida normalmente. Nossa, força, guerreira. Força, Kylie Jenner! Nossa, é só uma foto no Instagram pra você poder seguir sua vida normalmente, né? Levar o menino pra Disney, etc e tal. Eu amo, viu? Inclusive, ela explica que Air não é só por causa de storm, não. Tipo assim, tempestade, ar. É porque é o nome do Hebril, que significa leão de Deus. Uma vibes, garota, que frequenta a Igreja Universal, do Reino de Deus, né? Eu amo. E aí, depois, do nada, ela fala assim, inclusive, minha menina, a Storm, eu botei peito cedo demais. Eu botei peito com 19. Com 20, eu engravidei da minha menina, eu tava recuperando os meus seios, fartos e deliciosos, enquanto eu estava com a menina no meu útero, no meu ventre. Eu me arrependo demais. Se eu visse a minha filha com 19 anos fazendo essas coisas... Aí eu fiquei pensando, é uma crítica à Mama Cris? Que não falou nada, pelo contrário, incentiva as filhas a fazerem umas plásticas? A Mama Cris já falou assim, ai, não, que minha filha podia fazer uma plástica no nariz, né? A Chloe. Elas estavam falando disso no episódio passado, né? Só que o que me incomoda é a cara de pau da Kylie, sabe? de estar toda plastificada, a cara dela desse tamanho, de tanto inchaço de preenchimento, que assim, você estica a pele uma vez, a pele não vai voltar ao normal, né? Porque ela vai esticando igual um balão. O balão, quando você tira ele do pacote, ele tá de um jeito. Enche ele pra você ver e deixa. Você acha que ele vai voltar do mesmo jeito que ele tava? Não. A pele é a mesma coisa. Eu senti que a Kylie tava num momento bem mamacita, tipo assim, ai, me auto-sabotei. Eu, sinceramente, acho que é tarde demais pra Kylie tentar lacrar, sabe? Ela ainda fala assim, eu queria ser igual à minha filha, sabe? Não fazer nada, não precisar de fazer nada. Kylie, deixa eu te falar uma coisa. A sua filha, ela já nasceu do jeito que você queria. Você se bronzeia, você botou boca, você botou bunda, você botou peito, mas você não é uma mulher preta. A Storm, ela é, sim, originalmente preta. Então, todos esses traços que você queria copiar, que você queria emular no seu corpo, sua filha não vai precisar fazer. Entendeu? Porque ela já nasceu do jeito que você queria ser. Eu, sinceramente, achei meio forçado, sem nexo, esse monte de assunto, vomitado em cima da Stass, e depois aí chegou o Martini, ai, nossa, tivemos nossa conversa aqui de amigas. Não soube disfarçar, né, Kylie? Você é uma péssima atriz, não sabe nem, sabe? Dá um floreio, assim, pra gente achar que é verdade, tipo, ai, nossa, uma tarde, na casa da Kylie, ela e a Stass conversando. Outra coisa que eu achei, aí temos uma verdadeira atriz, e o nome dela é Kris Tiena, vai lá na casa da mulher e fala assim, ai, tô aqui, né, na loja, na casa não, na loja, pra ver como que ficou as casinhas, não, gente, que eu sou muito rigorosa. Ela chega com um presente desse tamanho, você pensa, ai, como a Mamacris é gentil, né? Não, né, gente? A mulher topou aparecer no reality, assinou o contrato de confidencialidade, porque todo mundo que entra no reality tem que assinar, e aí você pensa, ai, Mamacris é um amor, né? A mulher que vai receber, ela tem uma cara de Mirti, ó, Mirti, aí a Mamacris tá assim, nossa, tá maravilhoso, viu, Mirti? As casinhas que você fez, não, que eu quero guirlanda, né, em todas as portinhas. Quando vira a casa, que a Mamacris vai ver a parte de dentro, toda a gentileza da Mami vira ódio. Ô, Mirti, o que é isso aqui? Não era do jeito que eu pedi, não. Muita informação, tá muito bagunçado, esses plásticos que estão aqui espalhados, pode tirar. Minhas filhas não vão receber esse lixo que você tá tentando me vender. E corre, viu? Corre, porque eu tenho que entregar em nove dias. Tem que estar pronto até o dia 22, então você dá os seus pulos, que eu sou uma mulher milionária, não, estou te pagando pouco, Mirti. É, gente. E a Mamacris é assim, ah, eu acho que quando a gente tem uma visão, a gente tem que ser franco, sabe? Não pode ter meias palavras quando a gente quer exigir do jeitinho que a gente imagina as coisas. Eu achei a Mamacris bem safada, peçonhenta, viu? Ela dá um presente pra encher o olho da Mirti, depois, ó, grau! Comeu o cu da veia. Depois desse showzinho da Mami, agora a gente vai acompanhar Kika, Chloe e... I, I, I... Caninha! 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 Eu amo quando a Norte aparece, sinceramente. E eu gosto que ela vai bem Patrícia. Botou dois tic-tac, a cabeça dela é desse tamanho, né? O tic-tac é desse tamanho. Eu amei. Maquiaducha e uma roupa de garoto. Eu amo que a Norte é uma vibe mais tomboy, tá? Sem sal, aprende. Porém, Patrícia, tá? A Patricinha Moleca, a verdadeira Patricinha Moleca. Elas estão a caminho de um lar que acolhe crianças e mulheres. E eu amei o carro da Kika. Eu não sei se eu já te disse isso. Eu sou apaixonado por carros. Eu tenho um carro, Roberto Palio, que é um Palio, 2007, emprestado. Eu estou doido para comprar meu novo carro. Tenho que me planejar mais para fazer essa compra. Até porque eu estou de mudança, né? E disse que lá tem rodízio, então... Não sei se é uma boa ideia, mas é que eu amo andar de carro, eu amo dirigir e eu quero um carro alto, sabe? Igual esse aqui da Kika, menina. Nem se eu postar 10 vídeos por dia durante 10 anos. Se bem que postando 10 vídeos por dia, durante 10 anos eu vou ser praticamente as Kardashian, o nível de exposição delas. Ai, Kika, estou querendo um carrinho desse, me manda de aniversário. E elas vão lá para conversar com essas mulheres, ouvir um pouco da vida delas. Eu acho legal, tá? Confesso que esse tipo de caridade é que eu gosto e movimentou as estruturas, viu? E a Kika falou assim, olha, eu gosto de levar a Norte, porque eu acho que ela já está com idade o suficiente para entender essas coisas, né? E eu amo que lá no carro a Norte vira e fala assim, mãe, o Papai Noel não existe, né? Aí a Kika, eu gosto de pensar que o Papai Noel existe. Eu acho que a vida precisa de um pouco de magia. As pessoas ficam, ai Kika, como você fez isso? E eu, ai gente, um pouco de magia. A gente sabe que sua magia significa dinheiro. A Chloe Putaça aparece sim, eu acreditava no Papai Noel, mas as quenga das minhas irmãs ficavam assim, o que você acredita em Papai Noel? Nossa, calma, a Chloe é infantilizada, gente, todas olheiras, crianças. Aí a Chloe aparece um pouco revoltada, mas ela falou que ainda assim acredita no Papai Noel também. É importante, né, saber isso das irmãs, como que a gente vai seguir em frente na vida se a gente não sabe se elas gostam ou não do Papai Noel, se acreditam ou não no Papai Noel. Basicamente, eu acho que assim, todo rico que mostra que tá fazendo caridade é meio que um safari pela pobreza, né? Ai, vamos observar a pobreza, como ela é. Ai, que legal. E a Kika vai loura, gente. Kika loura? Não, ó, não combina com a Kika ela ser loura desse jeito, não. Nós loiras, a gente sabe sustentar um look, né, loiro. Eu e Chloe, Kika não, a Kika tem que ser platinada. Mas, eu achei legal, sabe? Essa caridade que elas fizeram. É um aquecimento, eu não sei se você tá percebendo, mas eles estão numa narrativa da Chloe assim, ai, que a Chloe é a mãe de todos, nós. Nossa Senhora Chloe. Ai, que a Chloe é muito caridosa. Ai, essa menina tem um coração tão grande. Vem aí, viu? Vem aí. Se segura nessa cadeira, porque... a Chloe, ela não é inocente. É isso que eu tenho pra dizer nesse momento do vídeo. Outra coisa que eu amei é que no meio das fotos lá tem uma otaka infiltrada. A menina toda barbezinha, gente. Eu amo, viu? Ela saiu lá da liberdade pra esse lar ver as irmãs visitando. Logo em seguida, depois desse espírito de caridade de Natal que a gente tem um vislumbre do Natal das Kardashians. E a safada daqui começa assim. A gente não mostra muita coisa do Natal, sabe? É onde as câmeras não entram. É um momento em família. Mas eu dei um jeitinho de colocar o meu iPhone na bolsa. Kika, e todos esses vídeos que eu gravo por conta do Natal que acontece aí na casa de vocês? Imagina se ela mostrasse, né? Se isso é o não mostrar, imagina se mostrasse. Mas aí mostra só uns stories mesmo, mas, gente, a mesma coisa, né? Tudo bem que quando entra a câmera do reality aí tem que ser um microfone, etc e tal. Mas só de entrar uma câmera de telefone já dá uma invadida, né? E você falar que aí não mostram. Ai, gente, não mostram. Trafado, mulher. Aí, no dia seguinte, tá mostrando a Kika, gravando como se fosse de madrugada. Gente, fiz tudo sozinha. Embalei as coisas pros meus filhos. Pilhas e pilhas de presente. Eu que embalei. Eu que fiz como se o papai não tivesse passado aqui comido um biscoitinho, tomado um chazinho. Fiz tudo. Até dormi de maquiagem, gente. Ai, eu sou tão mãe ocupada. Quatro filhos eu cuido sozinha. Numa casa de 8.522 metros quadrados. Eu faço tudo sozinha, gente. É uma jeitinha Kika. Guerreira, né? A mulher batalhadora, né? Mãe de quatro. Aí ela vai lá acordar as crianças, né? It's Christmas, you guys. As crianças correm, começa a descer, pipipi, popopó. Eu achei muito legal. O Salmo ganhou um trator. Um trator não, empilhadeira, né? Aqueles que ficam levantando caixa. Ai, eu achei muito bonitinha as crianças curtindo a vibe do Natal. E os presentes da Kika tudo prateado, né? Ela já sabia que a Beyoncé ia fazer um álbum com esse tema. O que o Salmo vai fazer aqui essa empilhadeira? E o que o Santo vai rodar com esse jipinho? Tem um patinete lá atrás. Nossa, o patinete é o top brinquedos, né? De toda criança no Natal. Aí depois mostra umas fotos das Kardashians pelo Natal. Gente, eu fiquei assustado, viu? Tem uma pilha de LOLs. Nossa, é muito brinquedo pras meninas. Aparece Kylie, Mama Kris, fez pijamas iguais e a Khloe fez uma rampa de neve para as crianças descer nos brinquedos. Tipo, tem boia, um trenozinho. Eu achei isso um luxo. Ou, como que eu queria, viu? Estar nessas festonas. E aí, nessa vibe de mostrar os natais antigos, a Sensal tipo, ai, nossa, o Natal é muito importante pra mim. Porque minha mãe me ensinou como o Natal é importante. Essa foto aqui, gente, tem que analisar. Sensal e Kylie com roupas iguais. A Kylie é igualzinha a Storm, né? A Storm é igual a Kylie. A Kourtney, belíssima. A Khloe, belíssima. Eu amo que elas eram o puro suco dos anos 90. Agora, a Kika, a Kika de sombra branca, boina, e um casaco que tem uma manga peluda. Eu amei. Nossa, e o aparelho é bem sécio, assim, ó. Amo que amo. E aí, com esse tanto de coisa que aconteceu no episódio, eu já tinha até esquecido das casinhas da Mami, gente. E ela foi, botou as casas tudo numa mesa, falou assim, filhas, filhas, venham cá, vem ver o presente da Mami. A Kika, a Kika, a gente sabe que ela é acumuladora, né? Deu uma tranqueira pra ela guardar, nossa, a menina fica, ai meu Deus. e aí, ela tá assim, ai Norte, não sei o que, olha aqui, todos os detalhes que minha mãe pensou, isso significa tanto pra mim, ai que não sei o que, não sei o que lá, mãe, muito obrigado, mãe, não sei o que lá, eu sou muito agradecida. Eu amo a Kika Dramática, this means so much to me, you guys. Aí, a Mamã Cris até estufou o peito e falou assim, como que eu sei dar presente pras minhas filhas? Sou uma mãe muito boa. Ai gente, as dinâmicas familiares, elas são as mesmas, independente da família. Ai, confesso que eu fiquei também emocionado, eu amo Natal, meu maior sofrimento no Natal, quando eu morava fora, era não estar passando com a minha família. Mas aí, por isso que eu tô aqui, né? A Mamã Cris, inclusive, muito safadinha, pensou em todos os detalhes, ela colocou um anel de noivado na casinha que ela deu para sem sales. Eu amei, amei. Que a mamãe é cheideira. Não, e começa a mostrar os detalhes, gente. Tem cookies, tipo assim, é tudo muito bem feito. Um luxo, viu? Tem até uns beliches. Ai, eu amo. Ai, mostra, né? Dá um zoom geral de novo pela casa e... Suspense. A mãe do Tristan faleceu. Mamã Cris, entendo ficar preocupada. Chloe, ô, ei, a Chloe não é a Nossa Senhora Chloe, cristal canceriano, lapidada em forma de lágrima? Dependente emocional do Tristan? Demais. Agora, Kika? Que que a Kika tá aparecendo? E por que a Kika quis ir lá pra Toronto, no Canadá, viajar pra caçar coisas de Tristan? A Kika fica dando uma moral pro Tristan que eu não entendo. Parece até que ela tá querendo um macho podre da irmã, né? Não, gente. Eu juro que eu não entendo. A Chloe diz que era muito próxima da sogra, ex-sogra, né? Vó da True. E aí, mostra toda essa movimentação que elas fizeram pra ir lá pra Toronto. Seis dias depois, mostra elas reunidas. Kika, Cris e Chloe. Conversando, tipo, nossa, Chloe, você tá exausta, né? Ai, gente, que eu sou uma mãe. Uma mãe de todos. Eu adoro cuidar das pessoas. Isso tudo pra falar que o Tristan está morando com a Chloe. A necessidade da Chloe de ser superior mesmo com o Tristan sendo o mais inferior dos inferiores me irrita. E a Chloe ainda foi e levou a Mary pra passar um tempo na casa dela. A Mary é o irmão do Tristan que é uma pessoa com deficiência. Eu não sei o que que ele tem. Mas ele anda em cadeira de rodas. Ele tem muitos movimentos comprometidos. Eu não sei se é paralisia cerebral. Eu não sou muito bom em diagnóstico. Até porque não sou médico. Mas aí a Chloe tá lá, né? Cuidando de todo mundo. E a Chloe não é inocente. Ela sabia que o episódio em que ela leva o Tristan pra morar na casa dela por um tempo diz que é porque a casa dele que tava em reforma. Nossa, desabotou tudo, meninas. Deu uma infiltração, não sei o que. Ela falou assim, ah, Tristan, vem morar aqui na minha casa. Mas a gente não tem nada. Ai, as pessoas insistem em falar que eu e o Tristan temos algo. Fia, você voltou com ele. Ele te traiu. Você teve menino. ele te traiu de novo. Sabe? Tipo assim, não é que a gente tá inventando. Toda a construção da sua narrativa leva a crer que você tá desesperadamente correndo atrás desse macho o tempo inteiro. Não é que a culpa é nossa. Não é uma pessoa que pensa isso. Uma grande massa de pessoas que seguem o que você posta. tá me entendendo? Olha um pouco pra si antes de criticar a gente que tá só assistindo. Aí, o que a Chloe Safada fez? Ela sabia que o episódio ia ao ar. Ela correu e postou a foto do filho dela. Um monte de foto. Mamacris postou foto. Kika postou foto. Tudo isso pra abafar o assunto de que ela está morando com o Tristan na época que o reality tava sendo gravado. Eita! Você acha que você ia me enganar, Chloe? Não. Se você acha que você é uma cobra fia, eu sou... Como que chama aquela cobra gigante lá? Eu sou três anacondas carne que minagem com o rabo ao quicando em cima da sua cabeça e você achando que você é mais esperta que eu. Que eu! Você é amadora. Tá? Você não conhece esse olhar crítico que vos analisa. Sem se contar que a Chloe tem o Daddy Issues, né? O Harry, o Príncipe Harry tem o Mummy Issues e a Chloe desesperadamente só fala que eu perdi meu pai e eu quero que meus filhos tenham uma figura paterna presente. Mesmo que a figura paterna seja podre? Sei não, hein, fia? E eu acho que o Tatum agora vamos falar de assunto bom é a cara do Rob que é a cara do pai dele, né? Então isso prova que a Chloe realmente é filha do Rob o pai Kardashian apesar de todas as especulações. Aí a Chloe fala assim não, que o Tristan ele não tem o apoio de ninguém nesse momento. Se eu posso dar esse apoio eu fico feliz. Não é porque ele me tratou igual um lixo como se eu fosse uma verruga espremida cheia de pus jogada no esgoto e depois fui parar no cu de uma baleia que eu não vou deixar de tratar ele bem. Não é mesmo? E nessa hora eu fiquei com dó do Amari tá? Que é o irmão do Tristan porque o menino tinha o cuidado integral da mãe dele por 16 anos e ela simplesmente sumiu e eu não sei se ele entende a situação de que ela faleceu a mamãe que eles começaram a desabar na hora que eles entraram nesse assunto gente. E aí termina o episódio com uma retrospectiva a Chloe assim que temporada cansativa menina. Foi o Teito esse menino que chegou no meio da tempestade mas agora tá tudo bem meu melanoma o Tristan elas fazem a retrospectiva delas teve a Kylie gente meu ano foi maravilhoso entendeu? Voltei a ativa meu menino nasceu foi blast hashtag blast eu só vou falar dessas duas viu? Ai não vou ficar fazendo a retrospectiva não já falo muito de Kardashian aqui no canal e aí acabou o episódio mas tem cena extra e nessa cena extra elas falam season 4 a temporada 4 vem aí vem muito aí promete o gás e assim terminamos mais uma temporada a terceira temporada sendo coberta aqui no nosso ecossistema Moreiru eu quero parabéns eu quero pix eu quero muitos comentários eu quero todo mundo compartilhando meu canal que agora eu vou mudar eu preciso de mais dinheiro eu quero ficar rico famoso dirigir esse carrão da Kika comprar miniaturas ter um borzói e eu só consigo fazer isso com o seu apoio eu te entrego conteúdo você me entrega tudo isso e muito mais ai gente que saber muito obrigado por tudo é um tom de despedida mas é dessa série de vídeos porque o canal continua lá nas alturas muito obrigado pela sua companhia sempre meu cristal eu te amo e eu te espero no próximo vídeo deixa aí todas as suas revoltas relacionadas ao episódio nos comentários um beijo neném que ou 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 Legenda Adriana Zanotto